Já tá pipocando mensagem aqui no Insta, eu quero ouvir a sua opinião. Você, aonde você mora, no seu bairro, na sua comunidade, você estava tentando dormir e de repente, de repente veio aquele barulho... Foi assim a madrugada de milhares e milhares de pessoas de Belo Horizonte, na região metropolitana e em toda Minas Gerais, centenas de chamados no 190, onde as pessoas ali relatando que estavam vendo os rolezinhos praticados por inconsequentes, sem capacete, empinando mortos, fazendo manobras arriscadas em ruas e avenidas. Foi isso em toda a região, gente. Venda Nova, Zona Oeste, Leste, Noroeste, Centro-Sul, pra todo lado. E em todo o estado. Neste Castro traz mais detalhes. Neste vídeo, a polícia militar tenta fazer um cerco para pegar um homem que estava fazendo manobras arriscadas, conhecidas como o Grau, em Ibirité, região metropolitana de Belo Horizonte. Quando o motociclista faz a curva, é surpreendido pelo policial e não para. O militar dispara um tiro de bala de borracha, mas o homem continua a pilotar e ainda acelera. As pessoas que filmam riem da situação. Em um perfil nas redes sociais, foram divulgados vários vídeos feitos durante a madrugada desse Natal. Nesta imagem, o rapaz, depois de empinar a moto em alta velocidade, ainda fica em pé com ela ainda em movimento. Em outro registro, o rapaz filma enquanto pilota. E por diversas vezes, se arrisca quase batendo em carros que vêm na contramão. Já nesta sequência de vídeos, várias pessoas se arriscando na manobra. Neste, o homem leva duas meninas na moto. Em todas as imagens, os dizeres valeu Natalina. E ainda tem registros, inclusive, de garrafas de uísque e manobras já pela manhã desta segunda. Segundo a polícia militar, foram diversos chamados através do 190 em várias regiões da capital, relatando o famoso rolezinho. Somente nessa madrugada, até as 4 horas da manhã, foram 90 ocorrências em regiões como a Leste, Noroeste, Oeste e também Venda Nova. Todas com a mesma característica. Motociclistas sem capacete, fazendo manobras arriscadas e também aqueles barulhos extremamente altos, ensurdecedores. Além de quatro motos que foram apreendidas com documentações irregulares nessas regiões de Belo Horizonte, um homem foi preso por direção perigosa no bairro Vera Cruz. E pelo estado também teve registro de rolezinho pelas ruas. Em Varginha, no sul do estado, o vídeo mostra alguns motociclistas. Um deles de máscara, em alta velocidade, empinando a moto, arriscando a própria vida e a da população. Bom, gente, olha só. Bom, tem várias imagens aí que a gente tem que chamar a atenção. Primeiro, ó, muitas pessoas mandando opinião aqui no meu Insta, arroba Renato Rios Neto também, na nossa live aqui do Alterosa Alerta. Aqui, o Marlon Veranço. Renatão, foi o que eu mais vi na região Noroeste. Loucura, ninguém aguenta tanta inconsequência. O Eduardo Siqueira, Renatão, é absurdo isso. Falta de educação e libertinagem dessa galera. Ó, esse tanto de moto apreendida aí, ó. Tá vendo aí, tático móvel do 6º Batalhão? Lá em Governador Valadares, 50 motos apreendidas. Tenente Coronel Rabelo, toda turma, deu um choque de ordem, né? Acabou com a festa dos Rangangã. Olha o tanto de moto apreendida. É isso, né? O estado com E maiúsculo tem que dar uma resposta. Um já mandou aqui, ó, Renatão. Deixa a gente curtir, é uma noite por ano. Ah, para, senhor. Primeiro, criar uma noite por ano. Segundo, vai curtir com sua família, vai fazer alguma... Vai juntar os amigos, fazer uma ceia ou ajudar o próximo. Que tal aí doar a cesta básica pra galera, né? Mas tem que fazer isso aí? Acho bonito ser feio? Fica... Aí, ó. Parabéns à turma lá de Governador Valadares. Um choque de ordem, 50 motos apreendidas. Esse tipo de operação tem que acontecer em todo lugar. Vocês viram lá no início da matéria da Neste? Tem a cena lá em Birité. O policial lá do Tático Móvel, pau! Meteu um tiro de borracha que os caras... Eles passam ali provocando a polícia. Aí, será que acertou, hein? Se acertou, doeu. Ó! Passou ali fazendo gracinha na frente do Tático Móvel. Pau! Não tomou uma pra ficar esperto. E eles fazem gracinha na frente da polícia. Fazem gracinha na frente da Guarda Civil Municipal. Aí, quando a polícia age, é truculenta. Nós, enquanto sociedade, a gente tem que chegar no consenso do que a gente quer. Se a polícia pode atuar. Porque, infelizmente, esse tipo de perseguição é arriscada. A gente viu lá no Jardim Vitória esse ano, um casal morreu porque a viatura passou em cima. Eles caíram. Não deu tempo da viatura frear, passou em cima. Então, é complicado, gente. Tem que fazer o quê? Blitz gigantescas. Pegar a morte de todo mundo. Pegar a morte de todo mundo que está fazendo coisa errada. A verdade é essa. Ah, Renato, mas você está perseguindo o grau. Nossa senhora, você é chato demais. Não. Quer fazer? Magspace, local adequado. Aí, vai lá. Faz barulho que for. Se estrepar é problema seu, né? Não tem nada a ver com isso. Se você é maior de idade, faz o que quiser. Mas, na rua, acuando a população que quer dormir, ou que, às vezes, está transitando no carro, ou andando a pé e fica acuada, com medo de ser atingida. As cenas são chocantes, vamos ver. Tem uma cena do anel ali, ainda botaram, valeu, Natalina. O que é isso, gente? Parece cena de, sei lá, do apocalipse, aqueles, ali, caos total, é Mad Max, sei lá o que é isso. Aí, os caras lá no anel rodoviário, 15 motoqueiros, tacando terror, gente. Nós somos a maioria silenciosa. Eu tenho certeza que 99% da população não concorda com isso. Ué, aí meia dúzia que faz e acha bonito, vai impor sua vontade? Não, não pode ser assim, não. A casa tem que cair. Precisamos do Estado com E maiúsculo atuando, gente. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Mas, em si, posso estar enganado, né? Posso estar falando besteira aqui, quero ouvir a sua opinião. Eu não fico em cima do muro, não. Sou radicalmente contra o grau nas ruas. Quer fazer no local próprio, beleza. Mas na rua, não. Estragou o Natal de milhares de pessoas, gente. Pelo amor de Deus.